Ao vivo aqui pelo YouTube do Jus21. Boa tarde. Fala pessoal que me acompanha ao vivo aqui no meu Instagram. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Pois é, hoje nós tivemos aí a publicação de um dos editais das carreiras policiais mais aguardados para o ano de 2020. Eu tenho repetido semanalmente nas minhas redes sociais, eu tenho dito que agora, no segundo semestre de 2020, bem como ao longo do ano de 2021, nós vamos efetivamente ter uma grande redução nos concursos públicos. Eu acredito que nós vamos ter muitos poucos concursos públicos na área jurídica, mas isso não se aplica aos concursos das carreiras policiais. Em bom português, para o segundo semestre de 2020 e para o ano de 2021 como um todo, por todo esse cenário decorrente da pandemia que nós estamos vivendo aí, a tendência é que praticamente não se tenha concurso para tribunais, para Ministério Público, para a magistratura, para a defensoria, mas isso não vai atingir os concursos da área de saúde e os concursos das carreiras policiais. Nós vamos ter vários concursos das carreiras policiais agora, para o segundo semestre de 2020 e para o início de 2021. E um dos concursos que nós estávamos cantando a pedra já há um bom tempo aí, dizendo que já estávamos na expectativa disso aí, era o concurso para agente da Polícia Civil do Distrito Federal. E o edital foi publicado hoje. O concurso para escrivão está sobre Estado e foi publicado hoje o edital do concurso para agente da PCDF. E é justamente esse edital que nós vamos destrinchar aqui com vocês, vocês que nos acompanham ao vivo pelo canal do YouTube. A galera está pedindo para ajeitar o vídeo aí no canal do YouTube, Jário, por favor. E vocês que nos acompanham ao vivo aqui pelo Instagram. Lembrando que esse é apenas um dos vários editais que estão sendo aguardados, do Brasil afora, para os próximos 12, 15 meses, alguma coisa desse tipo, tá? Um dos vários. Então, quem está se preparando para os concursos das carreiras policiais, quem está focado e estudando aí para a polícia, meu patrão, a hora é agora de reforçar os estudos, a hora é agora de você pegar cada vez mais firme, pegar cada vez mais pesado aí para garantir essa vaga, principalmente porque nós sabemos que o nível da concorrência tende a aumentar e quem estiver estudando, quem estiver focado, quem estiver sempre aí firme e forte nos estudos, é que vai conseguir fazer a diferenciação. Beleza? Jário, resolveu aí a questão do YouTube, meu patrão? Tá ok aí? Eu quero começar de novo para a galera do YouTube? A gente começa, não tem problema não. Pronto, vai mudar o link para a galera aí? Pronto, galera que está acompanhando aí no YouTube, por favor, dá um refresh aí, dá um F5 aí para resolver. Resolveu, Jário, para a galera aí? Galera do YouTube, dá um F5 aí para que a gente possa... Pronto, a galera do YouTube agora disse que arrumou, está de boa, está fechada. Então, vamos lá. Está tudo ok rodando na transmissão pessoal do YouTube? Galera do Instagram está me ouvindo de boa aqui também? Está rodando tudo ok para a galera do Instagram? Então, vamos lá começar a fazer os comentários, vamos lá começar. O que você quer, meu patrão? Diga aí. Transmissão ao vivo é assim mesmo, o cara vai ativar aqui para aparecer lá para a galera do YouTube. Você que está no Instagram, a gente não tem como mostrar a tela para você aí, mas você vai lá no YouTube e pega depois se você quiser. Eu vou colocar nas minhas redes sociais também. Deu certo aí, Jário? Posso começar? Está ok? Vamos embora. Então, agora que está ok para a galera do YouTube, deixa eu até ver quem está ao vivo aqui no YouTube. O Ricardo Fagundes, o Hamburgo Prime, o René Leite. E que está ok também aqui para a galera que está no Instagram, vamos lá. Bom, pessoal, o cargo, como vocês sabem, é de agente de polícia. A escolaridade exigida é de nível superior, qualquer nível superior, está certo? Você tem que ter colado o grau em qualquer instituição de nível superior com diploma reconhecido pelo MEC. E a carteira de habilitação categoria B ou superior, que já é uma praxe. Os concursos para agentes de polícia já trazem essa praxe. Colação de grau em curso superior mais CNHB. A banca, como vocês sabem, é o SEBRASP, o antigo SESP, que agora se chama SEBRASP. Eu, particularmente, prefiro quando a prova é feita pelo SEBRASP. Eu sempre tenho dito que o ideal é que os concursos para as carreiras policiais tenham bancas mais tradicionais. Porque, de vez em quando, aí aparecem umas bancas que, pelo amor de Deus, eu prefiro até dizer que tem algumas bancas que são desorganizadoras de concurso, ao invés de organizadoras de concurso. Mas um concurso feito pelo SEBRASP, a expectativa que você tem é de um concurso com menos problemas, com menos questionamentos, um concurso mais escorreito. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo um concurso das carreiras policiais, cuja banca é SEBRASP. Quanto é a remuneração? A remuneração para o cargo que está prevista no edital é de 8 mil... Bota aí em tela, por favor, Jário. 8.698,78. Essa é a remuneração prevista no edital do concurso. Só que eu vou dar uma dica para vocês. Existe uma legislação específica no Distrito Federal que, quando aplicada, faz com que a remuneração real inicial comece em R$ 9.394,00. E com a aplicação de todos aqueles pluroemprego adicionais, essa remuneração pode chegar aí por volta de R$ 14.800,00. Então, você imagina uma remuneração inicial aí variando entre R$ 10.000,00 e R$ 14.000,00. O que me permita dizer é uma boa remuneração para o cargo de agente de polícia quando comparado a que outros estados da federação pagam. O ideal é que todos os estados da federação tivessem um piso mínimo semelhante ao do Distrito Federal. Esse é o ideal, mas nem sempre é o que acontece no Brasil afora. Existem estados da federação que pagam muito, mas muito pouco mesmo, as suas instituições policiais, não só a polícia civil. Mas aqui no Distrito Federal, a remuneração, mesmo aí inicial, é uma remuneração que, quando comparado com a regra do país, é óbvio que é uma remuneração interessante e atrativa. E o que me permita dizer, não só pelo salário, não só pela remuneração, mas até pelas condições de trabalho, pelas peculiaridades da atividade policial civil no Distrito Federal, que em comparação também com outros estados, tende a ser um trabalho menos complicado, vamos dizer assim, eu acredito que esse concurso vai atrair muita gente. É um concurso que você tem que esperar aí uma quantidade muito grande de pessoas inscritas. Quantidade muito grande de pessoas inscritas não quer dizer necessariamente que todos eles estejam no mesmo nível. Mas já serve aí de dica inicial que esse é um concurso para muita gente fazer, pelo menos essa é a nossa expectativa. A prova da primeira etapa, que é a prova objetiva e discursiva, que é a redação que daqui a pouco a gente fala, está com data prevista para o dia 18 de outubro de 2020. E eu quero frisar bem isso aí para você que nos acompanha pelo YouTube e para você que nos acompanha aqui pelo meu Instagram. Data prevista 18 de outubro de 2020. Depois que esse edital foi publicado hoje no Diário Oficial, eu vi muitas pessoas questionando se essa prova vai acontecer mesmo, se essa prova não vai acontecer e por quê. Bom, se você já está acostumado a fazer concurso, se você já está acostumado a viajar pelo país fazendo os concursos das carreiras policiais, você sabe que na hora que sai o edital de uma prova, passagem aérea sobe, hotel às vezes dobra ou triplica de preço. Quem não faz reserva de hotel antes tem uma dificuldade enorme de conseguir hospedagem mais perto da prova. Nós estamos vivendo um momento muito particularizado. Por quê? Porque existem menos voos regulares Brasil afora, as empresas aéreas brasileiras não estão operando com a sua malha aérea na capacidade total. Então, dependendo do local do país onde você esteja, às vezes tem um voo saindo por dia e nem é direto para Brasília. Aqui em Recife mesmo, eu estive no aeroporto dos Guararapes, aeroporto internacional dos Guararapes, há uns 10 dias. Eu, que antes desse período da pandemia era acostumado a viajar pelo menos uma vez por semana, às vezes duas vezes por semana, estava cansado de ver voos saindo de 5 a 5 minutos do Recife, eu me surpreendi porque eu cheguei no aeroporto e literalmente estava eu e outra pessoa para passar pelo raio-x e aí a gente viu um aeroporto parado com voos decolando às vezes a cada 2 horas, 2 horas e meia. Então, é muito importante nós fazermos essa análise aqui. Por quê? Porque a tendência natural é que muita gente vá fazer essa prova no Distrito Federal, o que numa situação de normalidade já faria o preço da passagem aérea disparar e o preço da hospedagem disparar também, mas principalmente nesse momento o preço da passagem aérea. E partindo-se da premissa que hoje nós temos menos disponibilidades de voo e que as empresas aéreas, elas ainda não sabem como vai ficar a malha aérea para outubro, a tendência natural é que quanto mais tempo você deixe passar para decidir pela compra da passagem aérea, se for essa a sua necessidade, por óbvio, mais caro fique a passagem. E também nós já sabemos, até por experiências de outros concursos de vários locais do Brasil diferentes, que quando a prova não é realizada na data prevista, muitas vezes o candidato tem um grande prejuízo em relação à remarcação da passagem, dependendo do tipo de tarifa que você pagou, você tem uma tarifa que não é reembolsável, às vezes o hotel não quer devolver dinheiro, então é complicada essa decisão. E aí as pessoas têm me questionado ao longo de toda a manhã. Giovanni, você acha que essa prova vai acontecer no dia 18 de outubro? Você acha que a luz dessa pandemia que nós estamos vivendo aí, a luz dessa situação, de alguns estados fechando, como é o estado do Goiás, que está adotando agora uma política de abre 14 dias, fecha 14 dias, como é o caso aí de BH, onde o governador fechou a cidade, decretou um novo lockdown. Você acha que isso pode acontecer no Distrito Federal? Veja, o que eu vou lhe dar é uma percepção pessoal, baseado no que eu estou vendo em relação ao Distrito Federal. Mas é muito importante que você não tome essa minha percepção pessoal como verdade absoluta e inequívoca. até porque se ela não se confirmar, vai doer no seu bolso. Se ela não se confirmar, quem vai ter o prejuízo são vocês e é óbvio que eu sei da dificuldade de você se deslocar para o Distrito Federal para fazer essa prova. Mas, o que é que eu acho? Qual é a impressão que eu tenho? O Distrito Federal, através do seu governador, o doutor Ibanez, ele está em franco processo de abertura. Certo? O governo do Distrito Federal, verdade seja dita, e eu não tenho procuração para falar bem ou mal de quem quer que seja, mas o governador Ibanez, ele foi um dos governadores que tomou as medidas mais inteligentes, se é que nós pudemos fazer assim, de combate à pandemia. E, consequentemente, está sendo um dos locais do país que está tendo uma volta mais inteligente às atividades. Eu vi, inclusive, declarações recentes do governador Ibanez dizendo que quer abrir o GDF como um todo, que quer abrir o Distrito Federal como um todo. Existe uma certa resistência por parte do Ministério Público, ele disse que, se for preciso, ele bate de frente. Fora que, nós sabemos que esse ano nós temos eleições. Eu, particularmente, não acredito que as eleições sejam em 5 de outubro. Eu acho que elas devem ser postergadas aí alguns dias, talvez você mexa no calendário eleitoral desse ano uns 40 dias para frente. Só que não dá para não ter eleição. Até porque mexer nesse calendário eleitoral já significa bilhões de reais a mais que terão que ser transferidos pelo governo federal, principalmente para estados e municípios. Então, é toda uma estrutura, uma necessidade que me parece fazer com que a atividade econômica volte a funcionar, as relações sociais voltem a acontecer agora, agosto, setembro. Eu, professor Giovanni, acredito sinceramente que, pelo menos para a realidade do Distrito Federal, no mês de outubro o Distrito Federal vai estar trabalhando e vai estar funcionando de boa. De boa no seguinte sentido, vai estar com as atividades funcionando, talvez com uma restrição de máscara, talvez com uma restrição aqui ou ali para jogos de futebol, para shows, mas, dentro das possibilidades, me parece bem razoável se imaginar que não só o Distrito Federal, mas me parece bem razoável se imaginar que todo o país, mutados, mutantes, salvo que Deus o livre guarde aí uma nova situação que nós não estejamos enxergando agora, que todo o país ali, a partir desse mês de julho, agosto, ele já comece a voltar a uma certa normalidade, setembro e outubro, aí a gente já chegue no ponto que é possível chegar, independente de ter vacina ou de não ter vacina. Então, dito tudo isso, certo? Me parece razoável imaginar que essa prova vai acontecer sim. Vou dizer de novo, dito tudo isso, me parece razoável imaginar que essa prova vai acontecer sim. A não ser bater na madeira para isolar que se dê uma nova desgraça que está fora do nosso horizonte de visão dentro dos dados que nós temos hoje. Eu vi algumas pessoas comentando assim, ah, Giovanni, só vai ter prova de concurso no dia que tiver uma vacina e tiver todo mundo imunizado. Eu não acredito nisso. Sinceramente, eu não acredito nisso. Eu acredito que o pior já passou. Acredito que, infelizmente, nós tivemos aí mais de 50 mil mortes, mas acredito também que a gente vai ter que aprender a conviver com essa situação, como nós, infelizmente, tivemos que aprender a conviver com a dengue, com a chikungunya, com a H1N1 e por aí vai. Então, eu, se tivesse que fazer uma aposta, mas insisto, é uma percepção pessoal, eu acredito sim na realização dessa prova no dia 18 de outubro. E, talvez, nós já tenhamos aí uma remarcação das provas que estão sobrestadas, como é o caso de Escrivão do DF, como é o caso do Paraná, uma remarcação dessas provas aí também para o mês de setembro, o mês de outubro, talvez no máximo o mês de novembro. Então, se fosse eu que fosse fazer essa prova, eu apostaria na realização dela no dia 18 de outubro. De novo, se fosse eu que fosse fazer essa prova, eu apostaria na realização dela para o dia 18 de outubro. Acredito que essa prova vai ser uma prova feita com máscara, é razoável se imaginar isso, mas que ela vai acontecer, eu acredito que sim. E, insisto, para quem não tem ainda o hábito, para quem não está acostumado ainda a rodar o Brasil fazendo os concursos das carreiras policiais, é uma decisão que você tem que tomar logo. A diferença, às vezes, de uma passagem aérea que está por R$ 500, ela salta para R$ 3.000, R$ 4.000 quando sai um edital do concurso. Eu vi isso acontecer na última prova da Polícia Civil do Goiás. Eu vi gente se hospedar no Distrito Federal e se deslocar de carro do Distrito Federal para a Goiânia fazer prova porque não arrumou mais hotel em Goiânia. Então, se você vai fazer essa prova, acho que você tem que tomar uma decisão, que é uma decisão que tem que ser muito bem pensada, muito bem refletida a partir de hoje. São, ao todo, vamos falar um pouquinho das vagas agora, são, ao todo, 1.800 vagas, sendo que dessas 1.800, 600 são de provimento imediato e 1.200 são para cadastro de reserva. É uma outra coisa que as pessoas me perguntaram muito ao longo do dia. Giovanni, você acha que esses 1.200 para cadastro de reserva é fake? Só vão chamar os 600 mesmo? Não, eu não acho. Pelo histórico dos concursos de polícia no Distrito Federal, pode até ser que eles não chamem os 1.200 todos do cadastro de reserva. Mas mais do que os 600 das vagas de provimento imediato vão chamar sim. Eu estou estimando que desses 1.800 vagas ao todo, pelo menos aí umas 1.100, 1.200 efetivamente sejam providas. Quem sabe até, dependendo do andar da carruagem, dependendo de como as coisas se desenrolam, nos próximos, sei lá, 15 meses, talvez nos próximos dois anos, você tem até os 1.800 todos que venham a ser chamados. Então é um concurso de muita vaga. Talvez seja o concurso com mais vagas para agentes, somando os de provimento imediato. E os que eventualmente serão chamados do cadastro de reserva dos próximos 12 ou 15 meses. Mais um motivo que me leva a insistir, muita gente vai fazer esse concurso. Por isso que a hora de você decidir se você quer fazer esse concurso ou não é agora. Pegando aqui as vagas inicialmente de provimento imediato, para a ampla concorrência serão 450 vagas, para os PCDs serão 30 vagas e para os negros serão 120 vagas. E antes que alguém venha aqui nas redes sociais com esse mimimi, ah, o professor chamou de negro, é afrodescendente. Eu estou usando exatamente a expressão que está na edital. Eu estou usando, eu nem gosto da expressão PCD, mas é o que está na edital. Da mesma forma que a expressão que está na edital são negros. Então, 450 vagas para ampla concorrência dá 600 de provimento imediato. 30 para PCD, 120 para negros. E, para o cadastro de reserva, 900 de ampla concorrência, 60 de PCD, 240 para negros. E aí, claro, no edital traz toda a legislação específica que diz quem são os PCDs, quais são as deficiências físicas, transtorno autista, questão de visão, o que é que pode ser considerado deficiência física, o que é que é incapacitante. A mesma coisa, o conceito de identificação técnica de quem pode ser considerado negro e quem não pode ser considerado negro, são todas as legislações pertinentes ao tema, que não nos cabe entrar nessas minúcias aqui, é que as inscrições custam R$ 196,00, R$ 196,00, e que elas começam a partir do dia 18 de agosto e vão até o dia 9 de setembro pelo site do Sebraspe. Quando deu esse probleminha no áudio aí, o que é que eu fiz? Eu estava explicando aqui para a galera do Instagram e vou repetir para a galera do YouTube. Existem várias formas de você conseguir a isenção desses R$ 196,00. A primeira forma é você estar inscrito no CADÚNICO, no Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais. A segunda forma é você ser doador de medula. Os doadores de medula óssea também têm direito à isenção. Terceira forma, você ser doador de sangue em qualquer lugar do Brasil, desde que você tenha feito, no mínimo, três doações de sangue no período inferior a um ano antes do dia do início da inscrição. As inscrições começam no dia 18 de agosto, então se você, no período inferior a um ano, antes de 18 de agosto, você fez no mínimo três doações de sangue, vai no banco de sangue onde você é doador e pede um certificado disso, você tem direito à isenção. Os inscritos nos benefícios sociais do GDF, os inscritos nos benefícios sociais do Governo do Distrito Federal também têm isenção. Quem tenha prestado serviço para a Justiça Eleitoral do Distrito Federal? Todos aqueles que prestaram serviço para a Justiça Eleitoral do DF por, no mínimo, duas eleições. Cada turno conta com uma eleição. Estava explicando aqui para a galera do Instagram. Se, por exemplo, na última eleição você trabalhou no primeiro e no segundo turno, você já tem direito a essa isenção. E quem seja agente de proteção da infância e juventude em qualquer lugar do Brasil também tem direito a essa isenção. Vamos agora para uma das partes que tem deixado mais a galera encafifada aí, que tem a quantidade de questões. Bom, nós temos aí a primeira etapa, como é comum nas provas das carreiras policiais, que envolve prova objetiva, discursiva, o TAF, os exames biométricos, avaliação psicológica e a sinicância de vida pregressa. E depois a segunda fase, que é o curso de formação, que também é classificatório. Vamos focar no que interessa para todo mundo nesse momento, que é a prova objetiva e a prova discursiva. A prova objetiva, ela tem 120 questões, como é comum no Sebrasp, certo ou errado. São 120 questões certo ou errado, 150 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos, com uma duração total de 4 horas e 30 minutos, para você fazer tudo aí dentro dessas 4 horas e 30 minutos, incluindo a redação, ok? Bom, dentro de conhecimentos básicos, nós temos língua portuguesa, língua inglesa, conhecimentos sobre o Distrito Federal, legislação específica do Distrito Federal, matemática e raciocínio lógico e atualidades. No módulo de conhecimentos básicos, o ponto de corte é de 10 pontos. Quem ficar daí para baixo está eliminado. E no módulo de conhecimentos específicos, nós temos noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, direito penal, processo penal, direitos humanos, informática, estatística e contabilidade, sendo o ponto de corte de 21 pontos. Muita gente me perguntou, é muito diferente, são muito diferentes as disciplinas do concurso de escrivão? Na verdade, em escrivão não tem direito administrativo e não tem contabilidade. A diferença básica é essa. O pessoal que está se preparando para a escrivão do DF, eles não têm contabilidade nem direito administrativo, para a gente ter essas duas disciplinas a mais. Mas assim, eu passei amanhã fazendo uma comparação do conteúdo de cada disciplina e não tem muita novidade fora essas duas. É o básico que normalmente é cobrado em qualquer prova das carreiras policiais para o concurso de agente. A prova discursiva, que é uma redação que vale 30 pontos, é uma redação de até 30 linhas a respeito de temas da atualidade. E como é praxe também no Sebrast, nessa redação vai ser computado tanto o conhecimento da norma culta, do correto emprego da língua portuguesa, como também vai ser computado ali o conhecimento sobre um tema da atualidade. Qual o tema? Qualquer um. Ah, é um tema de direito? É um tema de direito penal? É um tema de processo penal? Não, não é. É um tema da atualidade. Eles podem perguntar aí sobre o 5G, eles podem perguntar sobre a OTAN, eles podem perguntar sobre o COVID, eles podem perguntar sobre o MS, enfim, eles podem perguntar sobre qualquer tema da atualidade para ver a capacidade do candidato se utilizar da norma culta para fazer a redação. E, como sempre, existe um limite para a correção das redações. Para os candidatos de ampla concorrência serão corrigidas 2.700 redações, os 2.700 primeiros colocados, para PCD 180 e para candidatos negros 720 redações. Aí vem aquela outra pergunta. Professor, eu estou zerado. Eu vou começar a estudar hoje, eu quero começar a estudar hoje. Dá tempo? Dá tempo de eu me preparar para esse concurso do Distrito Federal? Como é que faz? Bom, o que eu vou responder, sendo muito sincero para vocês, é o ideal é que você já mantenha uma regularidade de estudos para os concursos das carreiras policiais, independentemente de um edital específico. Ao longo dos últimos anos, eu tenho percebido que quem tem sido aprovado não está estudando para um concurso específico. Quem tem sido aprovado, ele mantém uma regularidade de estudos, ele escolhe um concurso. Eu quero fazer concurso para gente de polícia, eu quero fazer concurso para escrivão, eu quero fazer concurso para delegado. Ele escolhe uma carreira, que se adeque, obviamente, ao seu nível de formação, e mantém uma regularidade de estudos. Ele mantém-se estudando de forma corriqueira, ele mantém-se estudando de forma regular, até que ele consiga a aprovação no concurso que ele quer. Às vezes o cara passa num estado que não é o que ele quer, ele assume, passa a receber os proventos e continua estudando. Esse é o ideal, certo? Esse é o desejável. Porém, como a prova está prevista para outubro, nós estamos no início de julho, julho, agosto, setembro, nós teríamos aí algo em torno de cento e poucos dias de preparação, 115, 118 dias levando o tempo de deslocamento, vamos deixar aí por 110 dias de preparação antes do concurso. É possível vencer o edital? É possível estudar e se preparar num bom nível para concorrer? Sim, é possível. Não é o ideal, não é desejável, mas é possível, sim, você conseguir se preparar. É tanto que nós acabamos de lançar, já deve estar disponível aí no nosso site do Jus21, www.jus21.com.br, já deve estar disponível nesse momento um curso intensivo e específico para o concurso de agente da PCDF. Eu hoje de manhã estava conversando com os nossos professores, estava conversando com a nossa coordenação e nós montamos um curso de teoria, questões, simulado e acompanhamento de mentoria, tudo num pacote só, para dar a você condições agora, dar a você condições desde que você efetivamente mergulhe de cabeça nesse projeto, efetivamente você caia matando em cima dos estudos, você se dedique de corpo e alma nos próximos três meses à preparação para esse concurso, porque são muitas vagas, são muitas as possibilidades de aprovação que você tem e aí nós preparamos um curso específico e intensivo para o concurso de agente da Polícia Civil do Distrito, Federal, se você for começar a sua preparação hoje, você entrou no site do Jus21, fez a aquisição do seu curso, você vai ver que no curso tem um módulo de teoria, todas as disciplinas, todos os pontos do edital, são tratados e serão tratados, porque muitas aulas serão gravadas ao longo das semanas, serão tratadas pelos nossos professores, ponto a ponto, item a item do edital em forma de teoria, depois, nós temos um módulo só de resolução de questões, porque não adianta você ter a teoria e não saber fazer questões no modelo Sebrasp, em cima da realidade Sebrasp, dentro dessa lógica de certo e errado, além do módulo de questões, nós temos módulos de simulados, serão cinco simulados no curso com correção automática, Giovanni, por que cinco? Porque não dá tempo de fazer mais, são três meses de preparação, então ao longo desses três meses, você vai ter a cada 15 dias aí, cinco simulados com correção automática, você faz o simulado e já recebe a correção, e fora isso, o que eu sempre venho dizendo, que é o grande diferencial hoje para mim, aqui dos nossos cursos de carreiras policiais do Jus21, vocês que vierem fazer o curso, vocês terão um acompanhamento individualizado de mentoria, antes de começar a transmissão, eu fiz uma reunião com a nossa equipe de mentoria, a gente vai designar especificamente 10 pessoas da equipe, só para cuidar da galera que vai estudar, para a gente da Polícia Esfio do Distrito Federal, e por quê? Porque eu sei que muita gente, quando vê uma oportunidade como essa, muitas pessoas quando veem um concurso com tantas vagas, e não só vagas de provimento imediato, mas tantas vagas de cadastro e reserva, onde a probabilidade de ser chamada é muito grande, as pessoas se interessam, é uma excelente oportunidade, num momento que não é tão favorável, vamos dizer assim, da economia nacional, só que as pessoas precisam de um direcionamento, o que já tem de mensagem no meu direct, PLG, eu vou fazer o concurso, eu começo a estudar por onde, eu começo a estudar por português, eu começo a estudar por direito administrativo, como é que eu treino a redação, eu faço o quê? Então, para que você tenha um direcionamento que possa otimizar a sua relação de estudo, todos os alunos que forem matriculados nesse nosso curso intensivo, para a gente da Polícia Civil do Distrito Federal, vão receber gratuitamente, da parte do Jus 21, acompanhamento de mentoria. Vocês terão uma pessoa que vai fazer o seu cronograma de estudo, é um cronograma quinzenal de estudo, vai dizer, olha, hoje você estuda isso, amanhã você estuda aquilo, uma pessoa que vai fazer a indicação dos simulados para você, que vai fazer o encaminhamento de material, nós disponibilizamos aqui PDF de teoria, nós disponibilizamos PDF de questões, nós disponibilizamos sempre que necessário, um contato individualizado entre quem faz a gestão da mentoria e o candidato através de WhatsApp, enfim, a mentoria vai ser para lidar o caminho das pedras. tem muito candidato que já está maceteado, tem muito candidato que já é mais experiente, tem muito candidato que já tem o seu próprio roteiro de estudo e consegue estudar por si mesmo, tem, ele não usa a mentoria porque ele não quer, mas da mesma forma que eu tenho um grupo bom de pessoas que já tem o bisu, já tem a malícia da preparação, eu tenho gente que vai começar a estudar agora, eu tenho pessoas que precisam ter uma orientação para otimizar o seu tempo de estudo, é por isso que eu digo, esses próximos três meses, dá para você se preparar? Dá, mas se você não vem mantendo um ritmo de estudo, o que é que eu recomendo que você faça? Eu recomendo que, assim que você se matricular no nosso curso aqui do JUS21, você vai receber, dentro das primeiras 24 horas, um e-mail de contato da mentoria, e se você puder, siga o cronograma da mentoria. A minha equipe aqui já está fazendo isso comigo há mais de dois anos, todos os coordenadores da equipe de mentoria foram treinados especificamente por mim, eu passei toda a minha experiência, mais de 20 anos de preparação de alunos para os concursos das carreiras policiais, justamente para que eles possam passar para você, que ainda não tem a malícia, que ainda não tem a experiência, vamos dizer assim, que ainda não está bisurado em como estudar para um concurso dessa natureza, todo o caminho das pedras. O curso já deve estar lançado uma hora dessa, tá certo? O curso já deve estar disponível no nosso site, www.jus21.com.br E o que é que eu vou fazer? Eu vou assumir um compromisso com vocês aqui. Eu sei que a situação é complicada, eu sei que a situação do momento é difícil, então eu vou assumir um compromisso com vocês. Da hora que eu terminar a live aqui, eu vou subir, voltar lá para a sala da coordenação e vou autorizar a coordenação a colocar um desconto de 30% em cima do valor do lançamento do curso. Para a galera que adquiriu o curso hoje e amanhã, hoje é dia 1º, confere Jário? Hoje é dia 1º, quarta-feira, dia 1º de julho. Hoje, quarta-feira, 1º de julho, e amanhã, quinta-feira, 2º de julho, o curso intensivo para a gente da Polícia Civil do Distrito Federal vai estar com desconto automático no site de 30%. Se a minha coordenação estiver vendo agora, se a minha coordenação estiver assistindo agora, ela já está autorizada a colocar esse desconto de 30%, válido até amanhã à noite. Agora, lembrando um detalhe, tem muita gente que me pergunta, Giovanni, por que os cursos do JUS 21 esgotam? Se são cursos online, por que os cursos do JUS 21 esgotam? Porque nós fornecemos mentoria. E aí, por exemplo, se eu tenho 10 mentores designados para esse curso, cada mentor acompanha no máximo, no máximo, 10 alunos. Então, quando chega aí em 100, 120 alunos, a gente tem que encerrar a turma. Ah, mas não era mais fácil botar todo mundo para dentro para estudar? Mais fácil até era, mas essa não é a filosofia do JUS 21. Aqui no JUS 21, a gente quer dar a você real condição de ser aprovado no concurso. Então, pode acontecer, ah, não, eu vou deixar para comprar o curso amanhã. E eu não tenho mais vaga no curso, porque eu não tenho mais mentor para disponibilizar. Mas acredito que aí, até amanhã, pela manhã, a gente ainda esteja aí com condições de receber você. Então, está autorizado, hoje e amanhã, 30% de desconto automático no site. E quem comprar no boleto ainda tem mais 5% de desconto. Um outro detalhe, se você já é aluno do nosso Projeto Alfa, aqui no JUS 21, para quem não conhece o Projeto Alfa, o Projeto Alfa é o nosso projeto onde a gente dá uma preparação anual para todo mundo que quer concurso, para agente, escrivão, perito, polícia penal, os alunos do Projeto Alfa não se preocupem. Vocês terão as disciplinas específicas que apareceram agora no edital do Distrito Federal disponibilizadas gratuitamente na sua área do aluno. Quem já está matriculado no Projeto Alfa, quem já está estudando conosco em qualquer uma das turmas 2020 do Projeto Alfa do JUS 21, as disciplinas específicas relativas à prova de agente da Polícia Esfio do Distrito Federal vão ser disponibilizadas gratuitamente para vocês na sua área do aluno. Beleza? Bom, então eu acho que essas eram as informações iniciais. Ó, pronto. O Ricardo Fagundes acabou de perguntar aqui. PLGG perguntou no YouTube. Quem já adquiriu o curso do Projeto Alfa vai ter acrescido os conteúdos de contabilidade, estatística, inglês, sim. Se você adquire o curso anual do JUS 21, se você adquire o curso para delegado do JUS 21 2020, o que tiver de edital de 2020, eu garanto para você. Para delegado. Se você adquirir o Projeto Alfa 2020 do JUS 21, o que tiver de edital em 2020 para a gente, eu garanto para você. A galera de 2019. Eu tenho muito aluno de Delta e Alfa 2019 que eu prorroguei a validade do curso deles para dar o pacote em anticrimes, as aulas 2020 de graça. Então, se você comprou o Projeto Alfa do JUS 21, não esquenta a cabeça. O que você precisa para a prova do Distrito Federal, para quem é agente, vai estar na sua área do aluno. Mesma coisa quem comprou Delta. Quem comprou Delta, quando aparecer um concurso que tem uma especificidade, uma particularidade, um concurso para delegado, a gente disponibiliza para vocês. Então, fica a dica aí, está certo? Entra lá, por favor. Entra lá, por favor. O pessoal está perguntando sobre Depenha aqui. Nós não temos curso para Depenha no JUS porque Depenha é nível médio e a gente não prepara aqui para concursos de nível médio. Eu sempre gosto de focar. O JUS 21 tem um foco muito grande em concurso das carreiras policiais. Aqui é OAB, carreiras policiais e pós-graduação. Eu acredito que quem faz tudo acaba não fazendo nada. E o COF sempre tem um foco específico aqui. E no meu caso, o nosso foco é o foco dos concursos das carreiras policiais de nível superior. Por isso que a gente não tem Depenha aqui. Então, fica a dica, tá? Corre lá no site do JUS 21. Até amanhã, o pessoal está me informando aqui que já está ativo. 30% de desconto até amanhã à noite, ou então até completar todas as vagas que a gente tem disponível por causa da questão da mentoria. Beleza, crianças? Ao longo do dia, nós vamos conversar um pouco mais aí nas redes sociais. À noite, eu volto com uma live para esclarecer eventuais dúvidas que porventura possam surgir. E, como sempre, um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.